Música Exposição Conversas reúne imagens de importantes fotógrafos internacionais. Fotos dos mais diversos assuntos em sua respectiva época conversam com o público através das transformações da linguagem ao longo do tempo. Grandes nomes da fotografia mundial fazem parte dessa importante coleção que veio de forma inédita ao Brasil, ao Instituto Tomi Otaki. A coleção de fotografias do Bank of America é uma coleção de extrema relevância para a fotografia mundial como um todo, mas especialmente norte-americana. Digamos, a história da fotografia está um pouco contada aqui, embora a exposição não seja organizada cronologicamente, a gente tem exemplos dos mais diversos da história da fotografia americana e também mundial. São mais de 100 imagens dos mais variados exemplos, como as de Julia Margaret Cameron de 1870, até as fotos contemporâneas, como o de Jane Dooney de 1990. Tem também um acerto nesse jogo da entrada, quando a gente chega e a gente vê os espectadores de um museu olhando para a gente, para o público. E tem momentos da história americana muito relevantes. Um momento que eu gosto muito de destacar é a fotografia do Rosenthal, aquela vista clássica dos americanos ateando a bandeira lá no momento da Segunda Guerra, ateando a bandeira norte-americana, que é o momento da vitória dos Estados Unidos e é o momento que se começa a construir esse sonho americano. Ao lado de uma fotografia do Robert Frank, que ele tirou provavelmente no sul dos Estados Unidos, ali na virada da década de 50 para 60, que mostra esse lado que fica excluído do sonho americano. A exposição Conversas é uma oportunidade única para apreciar essas importantes imagens que marcam história na fotografia. A exposição fica em cartaz até o dia 11 de junho. Para mais informações, acesse o site